A Ford lança a Ranger Black, nova versão da picape para uso urbano e já bate recordes no primeiro dia de venda. Confira! A Ford lançou a Ranger Black, nova versão da picape para uso urbano e já no primeiro dia de comercialização bateu recorde com as primeiras unidades esgotadas. Única da categoria equipada com motor diesel e tração 4x2, ao lado da Ranger XLS, a nova picape tem um visual exclusivo e sofisticado na cor preta. O primeiro lote da Ranger Black foi equipado com kit de acessórios formado por capota rígida elétrica, protetor de caçamba e rede porta-objetos, disponíveis como opcionais. O visual monocromático preto no exterior e na cabine, com detalhes foscos e brilhantes e bancos de couro, da Ranger Black um toque de sofisticação e esportividade, realçando a conhecida robustez da linha. Outra novidade é a conectividade, que permite o travamento e destravamento dar partida remota para a climatização da cabine e localizar o veículo, além de receber alertas de alarme e de funcionamento pelo celular. O motor dura torque 2.2 diesel com 160 cv e torque 39,2 kgfm, garante um desempenho eficiente e econômico. A transmissão automática e a suspensão com ajuste especial também favorecem o conforto da Ranger Black. A lista de equipamentos inclui 7 airbags, ar-condicionado de zona dupla, piloto automático, controle de hidração e estabilidade. O modelo tem ainda controle adaptativo de carga, sistema anti-capotamento, sistema de controle de reboque, assistente de partida em rampa e central multimídia 5.3, com tela touch de 8 polegadas. O conjunto mecânico, formado por motor 2.2 diesel, transmissão automática, tração 4x2 e suspensão com ajuste especial, surpreende pelo torque e conforto. Santo Antônio, rack de teto, estribo lateral, faróis com máscara escura, grade dianteira e rodas liga leve de 18 polegadas fazem parte dos itens diferenciados da picape. A Ranger Black foi apresentada pela primeira vez como conceito no Salão do Automóvel de São Paulo em 2018 para teste de mercado. Com excelente receptividade do público, chega agora a sua versão final. Transcrição e Legendas Pedro Negri